Olha pessoal, movimentação aí pra vocês verem. Dia maravilhoso. Mostrando pra vocês um pouquinho do movimento aqui no pátio da Basílica. Mostrando pra vocês como tá hoje aqui o Domingão. É ensolarado. Não dá pra mostrar muito como se diz o sol tá até forte. Como se diz, já não dá pra olhar pro sol, né? Mas esse sol aí tá muito forte. Queria mostrar pra vocês na câmera aqui, mas tá ruim pra mim enxergar o sol. Tá muito forte, bate na lente do celular. Aí o sol pra vocês verem. Consegui mostrar aí, ó. O sol tá forte por aqui, hein? Tá de esquentar, mesmo. Que beleza. É bom ver o movimento assim que o vídeo fica até mais lindo pra mostrar pra vocês aí como tá o movimento por aqui. Praticamente agora, ao mês de férias das criançadas, né? Nas escolas. Isso faz com que os pais trazem mais as criançadas aí pra poder passear, que daí tem mais tempo, né? Como se diz, né? Pra poder pegar essas crianças e trazer aqui pra aparecer daqui. Facilita mais, né? Facilita mais, né? Agora já em época de, na hora que tá funcionando as aulas mesmo, já fica mais difícil aí pros pais trazer. Mas agora, como se diz, agora é a hora. Aproveite que agora dá pra trazer as crianças, hein? Que a hora que acabar já dificulta mais, né? Pra trazer as criançadas aqui. Aproveite que é a férias das crianças, né, pessoal? Tchau, tchau, tchau.